Dez, nove, oito, sete, seis, so many numbers, it's a numbers, it's a numbers, três, quatro, cinco, nove, develop, double, oito, sete, oito, sete, oito, sete, 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 oito, sete, sete, sete. Podeались endurez, sete, 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 sete. Mais bon dia a fuck Transformei E... 6... 6... 3... 4... 5... 5... 3... 4... 3... 2... 1... 2... 9... 3... 3... 4... 4... 3... 3... 4... 17... 48... Oito, quarenta, forty-eight Forty-eight, eh Eh, 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 eh Oito, eh, eh, eh Eh, 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 tchopo Dos, fourteen, no, no, no Two, three, three One, nine Quince Tchopo, ah, ha, ha Quince Tchopo, tre, tre Tchopo, tre, tre Eh, eh, quince Tchopo, tre, tre Tchopo, tre, tre Tchopo, tre Tchopo, tre Dez, nove, oito, set Tchopo, tre, tre Tchopo, tre Vá, so... Vá, so... 9, 10 Quis Quis No, o que foi? No, quis 9, 10, 11, 12, 13, 14 O que vem agora é 15 3, 23, 23 7, 48 15, 6, 6 6, 23, 6, 23 6, 6, and 32 É 15 mãe, não é 15 É 15 pai, não é 15 38, don't be late Você sabe que vem agora 301 301 301 66 É 15 É 15 6, 7, 8 Tchau.